Esse é o Coyote dos Pucos, tu tá? DJ MP7, volta, volta, putaria Essa é do Vuk, Vuk, novinha, novinha Tu vai, 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 vai Senta, menine, frate Ela, 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 ela Diga, 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 d DJ MP7, falta, falta putaria Essa é, essa é do book book, novinha, novinha Tu vai, 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 vai Senta menina e pede, conta menina e pede Ela, 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 ela Pica de, pica de, pica de, pica de, pica de, pica de Eu fico maluco Tchau, tchau. Tchau, tchau.